salve galera que é o Superbola, estou de vocês o olho novamente aí, naquela serinha top nossa, estou zerando quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreve aqui no Superbola, muito obrigado, bora para o play bora arrebentar aqui os caras, na verdade a gente vai acordar o nosso amigo Ursão vou dar uma peninha aqui, para dar uma supervisada no subacudeiro aqui espirrate, saúde estou com a ideia com o Ursão aqui o que foi essa, você sonhou com a minha chegada aí né mano, é desse jeito mesmo, não é na fita eu estou confiou mesmo, cowardice eu irei o outro o que é o nome do e aí eu dormi eu posso atravessar ele aqui eu pego a minha arma de volta aqui que eu prefiro a espadinha e tentar fazer a play aqui oi então ele tá aqui eu sei que cara aqui e aí é uma coisa pra abrir ali oi 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 e aí o 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 não e será que não era isso o 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 eu estou aqui ele é fechada ele é fechada ele é fechada é fechada tem que descobrir alguma coisa por ali ó quebra aqui ó quebra aqui ó não sei mais perdido que segue em tiroteio tá pega o mapa o 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 nem sei mais o 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 e agora bagaceira o 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 fragmento o 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